Existe um ditado alemão que diz, se há 10 pessoas numa mesa, chega um nazista e se senta, se nenhuma pessoa se levantar, então existem 11 nazistas na mesa. Isso quer dizer que não se pode tolerar o intolerável. E será que toleramos? Temos aquele bom ladrão que só atira na vítima caso ela reaja, temos o traficante bonzinho que não mexe com ninguém na minha rua, o crime organizado que cuida do bairro. Opa não, tô sendo muito radical. Vamos falar de algo mais próximo. Vamos montar uma mesa de jantar pra você, com comida boa. Começo chamando aquele seu amigo que não é lá muito honesto nos negócios, né? Mas é de boa porque você não negocia com ele. Vamos colocar também aquele primo que trai a esposa, ela não sabe, ela tá ali na mesa. Com vocês na sua frente, você sabe. Mas isso é um problema deles. Mais duas cadeiras pra aquele casal com a criança descontrolada, a ponto de você ter que esconder algumas coisas na casa pra ela não quebrar. ou ainda que fica vendo e mostrando vídeos bizarros no celular e falando besteira pros seus filhos. Mas relaxa, é coisa de criança. Um dia passa. Toleramos porque somos fortes e você é bom. Vamos colocar na mesa também aquele cunhado encostado, né? Que vive pedindo dinheiro. Pra todo mundo. Ele não paga, claro, mas é da família, né? Fazer o quê? Vamos chamar também aquele cara do trabalho que faz umas pegadinhas e umas piadinhas irritantes e inconvenientes que atrapalham seu desempenho e tiram sua paz. Mas é outro ambiente, é só ignorar e mostrar que você é superior a tudo isso, afinal você é um profissional. E aquela vizinha que fala mal de tudo, inclusive da comida servida. Pode sentar. Você já se acostumou com o jeitão dela, não é mesmo? E tem aquele tio religioso que não importando a crença dos demais vai puxar uma oração e te fala a todo tempo que você é um pecador, mesmo sem saber nada da sua vida. Afinal, é a crença dele, vamos respeitar. Você se sentiria mal no ambiente desse? Mas será porque estavam todos juntos ao mesmo tempo? Você preferiria que fossem sete jantares diferentes, cada dia com um dos tipos citados? E o que te incomoda de verdade? A presença deles? Ou eu nomear publicamente o que eles são? Te obrigando a confessar que você tolera as atitudes deles. Que você convive sem reclamar com estelionatários, mentirosos, nocivos, aproveitadores, tóxicos, fofoqueiros e pregadores de virtude. Convive de boas. Essa sua empatia doentia rima com hipocrisia. E se houvessem mais lugares à mesa, você convidaria os bons amigos? Aqueles que realmente acrescentam e motivam uma vida melhor? Você chamaria pra dividir esse jantar? Eu acho que isso equilibraria as energias, não é mesmo? Mas mostraria pra eles também com que tipo de gente você anda. E me diga com quem andas... Não, não, não. Na verdade é pior. Você vai estar estragando a noite deles, contaminando-os com esses tipos doentes. Mas aí vai equilibrar a mesa. A vida é assim, você é assim. Mas poderia não ser. Por que ocupar e receber a mesa quem não presta? Por que você não pode reservar local somente pros bons? São poucos? Vai sobrar lugar? Ótimo. Mais espaço, mais mesa e minimamente sobra comida. Ah, mas não tem jeito, não tem como não receber. Tem sim, é só não receber. Por que raios você precisa desses contatos que só te ferram? Se é questão de trabalho ou mesmo de alguma necessidade básica que não dá pra resolver agora, Ok, acontece, nem tudo são flores. Mas lá no fundo, entenda. Não são seus amigos, pelo contrário. Você não deve empatia, pelo contrário. Não são aliados, pelo contrário. Não são de confiança, muito pelo contrário. Entenda isso e aja de acordo. Finja, mas só se for realmente necessário, porque isso vai te fazer adoecer. Ou pior, você vai vacilar e uma hora o escorpião vai te picar. É a natureza dele. De resto, mesmo parecendo rude, levanta da mesa, de qualquer uma, e vai embora. Ignore convites. Não receba na sua casa. Pessoas ruins são como o mau cheiro. Ele incomoda e impregna. E uma vez impregnado, você vai feder igualzinho a eles. Por que nós toleramos? Essa é a questão. Ah, e ao servir um jantar pra essas pessoas, afinal você é sociável, você vai tá literalmente alimentando quem te prejudica, te adoece, te atrasa ou até vai te matar. Mas você vê aqui atrás dicas de defesa, né? Como é que eu posso te ajudar se você se senta voluntariamente ao lado do inimigo? Seu tolerante. Ajudei? Mudei sua vida? Pra melhor ou pra pior? Comenta, curte, se inscreve e compartilha. Mesmo que seja como uma indiretinha pra aquele seu amigo ruim. E ajude o canal, virem membro, dê o valeu, até mande um pix pra pix arroba nucleodarma.com.br É melhor do que emprestar dinheiros pra aquele parente encostado, né? Até o próximo vídeo, gente. E ó, começou a chover, bem na hora.